Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e meu Deus, gente, olha, eu só tô fazendo esse vídeo porque eu sei que vocês vão me cobrar. Na verdade já tá acontecendo, teve uma meia dúzia já de mensagens que eu recebi das pessoas me perguntando o que eu achava sobre isso e eu vou falar, né, também. Mas é porque, assim, tá rolando um rumor e que pode ser um potencial spoiler, eu não sei, né, de que nesse novo filme reboot de Resident Evil, que é o Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City, a Jill e o Wesker seriam um casal. Calma, calma, a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre a veracidade disso, da onde que isso surgiu, a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu quero pedir encarecidamente a sua inscrição. É só você clicar no botãozinho inscrever-se vermelho aqui embaixo, isso me ajuda muito. E sabe o que me ajuda muito também, gente? O seu like. Então já deixa o seu like aqui, porque quanto mais like, mais pessoas o YouTube vai avisar, mais esse vídeo vai ser distribuído pra outras pessoas. E vocês sabem que aqui a gente tenta fazer um trabalho sério e sempre mandar o vamos ter calma nós, né? Porque assim, pra alarmar, já tem muita gente, né? Agora, pra acalmar, o database é o seu revotril. Considere assim, tá bom? E claro, compartilha o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube e continuar expandindo aí os nossos vídeos, quem sabe mais vídeos ao longo da semana. Vocês gostariam? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Bom, gente, tá aí na tela pra vocês. Esse tweet, ele surgiu de uma conta criada recentemente, que é essa Resident Evil Up, tá? Essa conta, ela tá seguindo, inclusive, o Resident Evil Database e eles postaram como um exclusivo. Jill, Hannah John Kaman, o nome da atriz, e o Asker, protagonizado aí pelo, interpretado pelo Tom Hopper, serão um casal em Resident Evil, Welcome to Raccoon See. Essa informação vem de uma recente exibição que se deu muito bem com a audiência, com o público, né? Que são esses, como se fossem exibições de teste aí, né? Que eles fariam antes do lançamento aí pra ver como que ia ser a reação da galera. E aqui embaixo, como vocês podem ver, né, tem o horário, né, em que foi postado, né, essa notícia do dia 7 de setembro de 2021. Não sei exatamente quando esse vídeo vai sair, porque tem muita coisa acontecendo, mas, enfim, né? Tá aí, né, o tweet original dessa notícia. E a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. E pra reforçar mais ainda essa história, o pessoal do Resident Evil Wiki, que é um dos sites mais famosos aí de Resident Evil, né, gente? Por ser uma Wiki, né? Eles disseram que já sabiam disso, de um vazamento em fevereiro do ano passado, e que parece que vai haver uma competição entre o Chris e o Asker pela Jill. E que não sabe se alguém viu, né, esse test screening aí, que é essa exibição de teste, então ele não pode confirmar se esse subplot ainda existe. Então seria meio que um negócio de roteiro preliminar, sabe? Alguma coisa assim, que o Resident Evil Wiki teria tido acesso a respeito dessa história aí nesse filme reboot, nesse aspecto do roteiro desse filme reboot. E sobre a minha opinião, gente, eu vou concordar com o Demartini, meu grande amigo de longa data. A gente fez recentemente uma live, né, comentando, debatendo aí sobre a nossa experiência com os filmes de Resident Evil, que a gente cobre desde o lançamento do primeiro, desde o anúncio do primeiro filme com a Mila. A gente falou muito da relação do público com esses filmes, né, e agora também com o reboot e tudo mais. A reação que as pessoas estão tendo em relação a esse filme, e tudo, e assim, gente, eu vou dar um puxão de orelha em vocês, tá? É... Eu fiquei muito decepcionada com comentários xingando o Dema lá, e eu tive que desativar os comentários dessa live que a gente fez, o que é uma tristeza, né? Porque no fim das contas, galera, é só um filme, no fim das contas é um produto ficcional, e as pessoas estão xingando uma pessoa real por causa de um produto ficcional. E assim, me xingar eu já tô acostumada, mas eu jamais vou admitir que vocês ofendam um convidado meu, sabe? É como você ofender uma pessoa que eu recebi na minha casa. Não vou permitir, tá? E eu fiquei muito decepcionada, e enfim. Essa... Essa frase do Dema, esse tweet dele aqui, que ele fez, ele fala, né? Eu teria calma com esse rumor de Jill e Wesker, casalzinho no filme, pelo menos até a gente ter um trailer. A conta que tá divulgando isso foi criada ontem pra soltar informação. Não me parece muito confiável. Realmente, a conta é nova, e a gente já viu isso acontecer antes. Uma conta que veio do nada, dizendo ter informações exclusivas, dizendo ser insider, e no fim, nada se concretizou. Então, assim, não seria nada novo. E aí o Dema fala, porém surreal, mas um caso de desapontado, mas não surpreso. Vocês entendem por que que eu tenho botado pano quente? O pessoal fala que eu tô passando pano. Na verdade, o que eu tô fazendo é botando pano quente. Tô pegando pano e botando pano quente na expectativa, botando o pano quente na reação das pessoas mesmo, né? Então... Gente, vão sem expectativa? No fim das contas, eu vou repetir pela milésima vez. Eu sei que eu ainda vou repetir isso muitas vezes, tá tudo bem, é parte do meu trabalho. Mas os filmes live-action não são canônicos. A série live-action da Netflix não é canônica. E eles são produtos licenciados. Você pode ficar puto? Você tem todos os direitos de ficar puto. Mas assim, o filme já foi gravado, já tá aí. O que a gente pode fazer é argumentar inteligentemente, se algo não for bom nesse filme, argumentar inteligentemente pra que o próximo seja consertado. E não tem garantia nenhuma, porque assim, a galera cansou de reclamar com o Paul Anderson, nem por isso essas reclamações foram atendidas. O máximo que eles faziam era botar mais cosplay de personagem no filme, pra disfarçar roteiro ruim, né? E mais uma vez, eu não tenho problema nem com os filmes da Mila, nem com esse filme, simplesmente porque eu não me importo, sabe? Eu não me importo. No fim, o que importa mesmo, o que deveria importar pelo menos são os jogos. Os jogos, sim, são canônicos, eles se encaixam na cronologia principal que a gente conhece, né? É o produto original, então os jogos, os spin-offs, e os jogos da série principal também se encaixam nessa cronologia desse produto principal. Então é disso que a gente tem que cobrar qualidade acima de tudo, tá, gente? Então, mais uma vez, vão assistir esse filme com zero expectativa. De repente, você pode até se surpreender. É o famoso, fui sem esperar nada e sabe que não é tão ruim assim? Vai assim, gente. No fim, vai lá, compra tua pipoquinha, pega num dia em que o cinema esteja mais barato na tua cidade, ou se sair no streaming, você assina o streaming pra assistir, e aproveita pra assinar o streaming pra ver outras coisas que você queira, sabe? Enfim, no fim das contas, eu acho que a gente não tem que ficar alimentando expectativa a respeito de produto licenciado. Bom, essa é a minha opinião. Doa a quem doer, e desculpa qualquer coisa desde sempre, né? Enfim, gente, comenta aí embaixo O que vocês acharam disso? E só tentem não ser babacas, gente, com os atores. Por favor. Por favor. Eles não têm culpa, tá? E assim, eu também não tenho culpa, o Dema também não tem culpa, a gente não escreveu o roteiro, a gente não escalou ninguém. É só isso. E não esquece que se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você é um databaser de carteirinha, você pode nos ajudar contribuindo com qualquer valor aí dentro das nossas metas, lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database, lá no Padrim você pode ajudar a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. E isso ajuda a gente muito, então considere nos apoiar lá no Padrim com R$1,00 se você tiver cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. Se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento que eu fiz aqui também, e tem um link na descrição. É a partir de R$2,99 por mês, você também vai ter vários benefícios, entre eles, os nossos emotes exclusivos. E você também pode ser um sub lá no site host, né? Assim, gente, eu prefiro não arriscar, né? Aquele, né? Pode falar o nome, mas eu prefiro não arriscar, de vez em quando escapa, né? Mas eu prefiro não arriscar. Enfim, a gente tá fazendo lives lá de terça, quarta e quinta, às 19h do horário de Brasília. Agora as lives de sexta passaram a ser aqui no YouTube, também às 19h do horário de Brasília. Mas você pode ser um sub lá, a partir de R$7,90 por mês. Ou então, se você for um assinante do serviço Amazon Prime, sabia que você tem direito a ser sub de um canal por mês, já incluso no pacote do Prime? Pois é, e eu vou ficar muito feliz e muito honrada se o Resident Evil Database for o canal escolhido para você ser o subprime. Sério mesmo, agradeço desde já. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau.